Hoje nós estamos aqui Para dizer o quanto você é especial Você parte hoje para o céu celeste Deixando aqui na terra a sua missão cumprida Anjo que passou tão rápido aqui Mas que marcou com teu sorriso e a sua presença Você é o céu, foi um grande ser humano Foi uma pessoa inigualável Desde 1956, quando você veio ao mundo Você plantou somente coisas boas Aqui fez grandes amizades Viveu em Barros Caçal Foi morar em Porto Alegre Trabalhar no mercado público Por 40 anos Aqui deixou marcas especiais Saudades que ficarão da esposa Gracie Dos filhos Douglas e Rose Dos irmãos Sônia, Maria, Getúlio, Mateus, Lídio e Nadir A saudade vai ficar para sempre Das coisas boas que você fez Dos momentos lindos que vivemos Ao seu A saudade já aperta o peito Mas temos certeza que Deus está aí E você está ao lado dele Hoje será mais um anjo para nos guiar aqui na Terra Cuidando cada um de nós Obrigado por você ser simplesmente a pessoa que você foi Obrigado por ser o ser humano incrível que você plantou neste mundo Mas hoje é o seu Queremos dizer até breve Que Deus te abençoe E que você descansa em paz Mas que marcou Com o teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças De tudo De tudo De tudo De tudo